O que é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade e, portanto, faz todo o sentido fazer-lhe esta festa. Aqui, a nossa capela terá sido, em tempos, a Capela do Espírito Santo, que nas finanças, inclusive, havia um documento onde fazia referência aqui ao artigo da Igreja como a Capela do Espírito Santo. Exatamente. Isto está como fábrica, não sei se é a Capela, se é a Igreja, do Espírito Santo e não de Senhora do Alto. Exatamente. E, a partir daí, quando tivemos conhecimento disso, e isto culminou também com o início das festas do Espírito Santo, um pouco por todo o Conselho, começámos também a festejar, afixámos aí pela aldeia umas bandeiras que fizemos especificamente para esta festa. É uma semana antes só porque, como há nas outras aldeias, para não se confundir, terá que ser mesmo só uma semana antes para saberem que, naquela semana, são os festejos aqui na Paúla. Afixámos, com a ajuda dos homens, eles conseguem melhor subir a um escadote ou até com um empolhador. Exatamente. Portanto, uma semana antes, afixámos. Também costumamos pôr, às vezes, 15 dias ou mais, uns papelinhos nas lojas, nos cafés, a pedir o contributo para as pessoas da aldeia, para o bodo. E, pronto, e depois é pôr mãos à obra para fazer a cerimónia no próprio dia, que é a missa, totalmente dedicada ao Espírito Santo. Normalmente convidámos também uma irmandade ou duas, convidámos, e vai sempre alguns elementos, marcar presença. Há sempre também a junta de freguesia, com a sua bandeira, e a coletividade, exatamente, a bandeira da coletividade também. E depois saímos em Precissão, que é muito curta, e logo no primeiro ano decidimos que seria só na rua principal. E assim é, saímos daqui, vamos ali à frente, voltamos, vamos lá, damos mais uma voltinha, nem chega a uma hora, se calhar, acho que não. Mas é o suficiente para marcar e para assinalar o dia aqui na aldeia. E assim é, saímos daqui, vamos lá. Temos o pendão, não desde o, aliás, o pendão temos desde o primeiro ano. Penso que sim. Ou terá sido no segundo. No primeiro celebrámos com as insígnias da Câmara, porque foi tudo muito à pressa, e celebrámos com as insígnias da Câmara. No segundo já tivemos o pendão, e não sei se foi no terceiro, ou no quarto, eventualmente, conseguimos comprar a coroa. Nós temos também uns quadrinhos que fizemos logo no primeiro ano com os dons do Espírito Santo. Temor a Deus, o entendimento, a fortaleza, o conselho, a ciência, a piedade e a sapiência. O Espírito Santo acaba por ser aquela entidade que nos dá aquela força, aqueles dons, que ao fim e ao cabo acabamos por ter aqui nos quadros, e que se calhar, pronto, se refletirmos um bocadinho, e lá está, se tivermos a dita fé, acreditamos que é através dele que conseguimos esses dons e levar a nossa vida de melhor forma possível. A Câmara do Espírito Santo, a Câmara do Espírito Santo, a Câmara do Espírito Santo, a Câmara do Espírito Santo. A voz que acreditar seja por Cristo, está na glória do Pai, pois concedo alegria sentir-te, segundo a sua promessa, que está convosco até ao fim dos tempos. Amém. Entretanto, arrumámos ali à coletividade para o Bodo, que já está preparado, porque já na véspera estivemos a preparar tudo, para a sopa, para pôr as mesas, tudo direitinho para quando as pessoas começam a trazer os seus contributos, ser só a pôr em cima das mesas e estar tudo preparado. Apesar de nós fazermos sempre a sopa, e isso somos nós enquanto organização, fazemos a sopa, mas até a própria sopa às vezes tem o contributo da população, porque um diz que quer pagar a carne, diz que dá as couves, toda a gente contribui. A sopa leva feijão, leva carne de porco, vaca e chouriço, um bocadinho de tocinho, sal boerro também, para dar ali um sabor, feijão, sim, couves, umas batatinhas para engrossar um bocadinho o caldo, e acho que basicamente é isto, acho que não me estou a esquecer, assim, o azeite, obviamente. No Bodo temos, tradicionalmente, tentamos ter sempre a sopa, termoços, depois, é tudo o que as pessoas querem trazer, trazem doces, trazem carne assada, enfim, trazem o que querem para estarmos ali uma tarde a confraternizar. Aplausos Aplausos Obrigada.